Olá, pessoas lindas do nosso coração. Aqui é o Tony. E eu sou o Marcelo. Estamos de volta com o Sec Boy, uma grande aventura no canal. No vídeo anterior, a gente jogou umas fases que não foram tão sofridas, sim. Não foram. É, elas foram até mais. E, amor, olha só, a gente já tá caminhando pro final da série real. Sim. A gente tem mais três fases, caixa rápido, e essas duas que a gente não liberou. Sendo que uma delas é multiplayer, e eu tô com bastante medo. Depois, com 160, a gente libera a parte final. Que é o boss. Hum, hum. Aham, ótimo. Tá bom, vamos na lojinha do Zunzun? Pois é, você quer ir na lojinha? Eu quero. Eu tô com money, ela tá pra comprar roupinha nova. Tá, então já voltamos, gente. Eita, o pessoal tá desesperado, o Ezieti. Aham. Eita, bolha. Ai, vai ter bolha, vai ter bicho espetando a gente. Nossa, juntou tudo agora. Aham. Tá uma música 007 ainda. Deixa eu ver, acho que não tem nada aqui não. Bora. Ah. Bolita, Titi. Ah, tá. Aqui embaixo. Importante. Uhum. Vamos olhar desse lado aqui? Vamos. Ah, o negócio tem que ir pra ver. Dinheiro. Mais dinheiro. Ah, eu queria ter ele de voar, que é bem confortável jogar com ele. Eu tenho minhas asas, aqui inclusive, então bate asas. É, não, eu, eu achei que ele soltava tipo um turbinho da asa dele quando eu fazia esse pulo, mas não. É, impressão. Eita. Corre, 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 corre. Vou de um lado, você vai do outro. Puf. Boa, boa. Boa. Eu acho que tem muita coisa que a gente vai precisar. Oh, velho. Mas vai com o jato. Foi muito assim que ele arrumou. Foi muito assim que ele... Pula e agarra um pouquinho, segura um pouquinho disso. Mas não vai. Pula e segura. Ah, ah. Ué, me salva. Oi, tudo bom? Tudo bom. E você? Você tá sentindo vivo agora? Quanto mais ou menos. Pode estar um pouquinho morta. Faz assim. Aí, faz assim. É questão de segurar o pulo mesmo. Ai! Gente, eu tô tentando colocar as técnicas. Amor, R3. Vai, vai. R3 é a solução para os seus problemas. Que? Ou não. Mas você tá indo, filho. Já peguei ele. Bora. Achando que ele ia continuar. Já peguei, minha filha. A gente já tá no 0800 aqui, ó. Pra onde? É pra cá, né? Ou, vamos dar uma explorada. Deixa eu ver. Cuidado com os bichos que atiram flecha, viu? Aham. Ou, você quer ir pegar nas bolhas enquanto eu mato ele? Pode. Bora. Vou matar esse pão primeiro. Ah! Se ele não me matar antes. Né? Mas se ele não me matar antes. Vagabundinha. Vagabundinha. Boa, boa, boa. Fazou. Poxa, eu vou matar um pouco. Aham. Ah, eu vou ir lá embaixo. Tem que matar. Essa praguinha no inferno. Pegar uma bolha de frango. Praga! Tem coisa... Pegamos tudo, né? Acho que sim. Acho que sim. Ui! Morri. Você encostou no 3, né? Ai, amor. Ai, ai, ai. Olha. Ah, bolhei em cima. Ah, não, não ia nem ver. É. Pera. Pula e segura, amor. Pula e segura. Não, você tem que pular. Fazer a unha, né? Fazer a unha de novo. É, o do Yoshi. Mais uma. Mais outra. Olha, como é que é essa ninja? Pra baixo. Nossa, tem 5. Essa base... Promete. Será uma longa jornada. Eita, não pode botar aquele later ali, não, né? É, não. Professor do Guelano. Aham. Ah, nossa. Tem bolha aqui. Eu vou pegar... Outra bolinha aqui, segunda. Boa. Pode pegar ela. Peguei. Cuidado, cuidado. Uou! Ah, levei dano. Aham. Tem que passar rolando, amor. É. Quando você passa as coisas rolando, é um dashzinho que você baca, que as coisas não te pedem. Entendi, entendi. É muito importante que você faça o bolinho, o dashzinho do balinho. Bolinha. Eu acho que aqui a gente vai ter que se calar. Não pra cá, mas pra lá. Pra outro lado. Então pera, pera pra sair, ó. Se você quiser apertar R3, eu acho que tem mais coisa pra lá. Pra onde? Ou se você quiser me acompanhar, aí você que sabe. Eu acho que tá ali, ó. Eu vou te acompanhar. Eu não posso usar. Não? Agora pode. Ó. Vou te acompanhar assim. É só pra evitar que a gente caia e tipo o que. É. Um só. Pode ir. Marte bônus. Hummm. Ó. Eita. Velho, a gente vai ter que tomar muito cuidado agora. Muito obrigado. Cada um vai pro lado. Ou, cê que sabe. Vamos. Podemos. Cuidado. Vai pro... Amor, com calma, amor. Com calma. Com calma, Túlio. E o Rego, tá como? Tá trincado no espinho. Boa. Boa. Eu não me vi. Eu não me vi. Consegui pegar tudo? Acho que... Pegou. Ah, velho. Então foda-se. Pegou. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Bora. Mas aí não tinha problema se morrer, não, né? Ó. Se você pegou os prêmios, não tinha problema. Não vai tirar o seu prêmio. Eu acho que não, amor. Tirou a bolinha? Acho que não. A gente precisa de vida urgente. R3, 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 R3. Eu apertei R3. Ai, ó. Cheguei. Ai. A gente precisa de vida, tipo assim, muito urgentemente. Gente, urgente, urgente. Ah, tem coisa ali, hein? Quer puxar? Que seja vida. Não, eu não quero dinheiro nesse momento. Dinheiro também a gente não dispensa, mas vida seria muito bom. Vídeo é bem mais útil. Ai. Não, vou esperar. Não me sentir confiante pra ir. Amor. Oi. Não, beleza. Tem pilha lá em cima pra colocar. Véi. Nossa. Você quer que eu vá? Quer ver? A gente tem que achar a pilha primeiro. É. Ah, tá ali. Tá ali no cantinho, sabe? Já achou. Tá aqui, ó. Boa. Oh, deve ter vida nessas caixas. Tá aqui. Pronto, pronto. Ótimo, ótimo. Então, você quer levar ou? Não, pode levar. Cuidado com os bichos aí. É, cuidado. Eu vou de a em 3. Não pode. Agora, pode. Olha. Caraca, nossa. Foi muito na cagada. Você acasou muito. Amor, foi muito na cagada. Foi completamente na cagada. Você quer continuar no A3? Vou continuar. A gente tem que voltar pra lá mesmo. Tudo de bom. Tá, mimimim. Tô seguro. Tô em segurança aqui. Pronto, pode ver. Agora, agora. Nossa, véi. Ó que pererequinha. Será que não tem vida nesses bichos, não? Nessas caixas? Só se vocês querem estar armando. Aí, quatro. Pronto. Tá ótimo, já. Então, vambora. Nossa. Já dá pra zerar. A fase. Será? Será? Eita, Túlio. Pode... Você tinha que pular. Isso, boa. Se você quiser pegar a R3, pode apertar. Fica à vontade. Eu não... Ah, velho. Sei lá. Você quer que a gente tente voltar pra ver se perdemos alguma coisa? Mas assim... Acho que vai ser muito arriscado. Eu acho que é arriscado. Eu aceito. Ah, se pá, deve ter coisa aqui, ó. Nessas caixas que estão bloqueadas. Aham, joga com bomba. Aqui, ó. Aí. Muita calma. Aí, ó. Se pá... Espero que a última bolista esteja aqui. Deve estar. Eita. A caixa... Nessa caixa tem alguma coisa, será? Não. Só se for quebrada com bomba. Mano, se pá, ela devia... Não tá brilhando. Mas não tá brilhando. Mas será que brilha? Uai. Desde então, todas as bolas de caixa que eu vi, elas estavam brilhando. Ah, tá. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, amor. Tá tudo bem. Tem coisa... Pera. Ai, nossa! Para. Não vou matar seis, não. Pô, se você quiser, pode ir. Não, não. Tem um boleto pra mim, né? Se tu conseguir pegar. Você levou o dano, você viu, né? Eu vi. Eu vi o dano das caixas. Ai, deixa eu ver. Pula. Pula direto. Isso. Isso, boa. Agora calma. Só tem calma que você consegue. Aí. Ótimo. Agora é só voltar. Calma. Espera, é. Isso. Bora. Ai, tem caixa aqui. Jesus. Pula, mas... Vai. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Mistérios da humanidade. Como aquela caixa não acertou o Marcelo, nunca saberemos. Nunca saberemos. Não. O importante é que não acertou. O importante é que não acertou. Exatamente. Não acertou. Ah, chega aqui. Eu acho que tem ali, ó. Depois ali em cima. Acertei. Ah lá. Ah, mas não é... É o tripotado. Pode seguir. Oh, acho que pode, amor. Pode seguir, pode seguir. E tem um bicho me jogando. Ah, cuidado com os bichos. É... Para a perna. Para de... Eu vou matar, eu vou matar. Vou matar. Deixa eu levar. Eu levei não. Eu levei. Não levei não, levei não. Vou levar agora. Pera que praguinha egípcia. Pera que praguinha egípcia. Pera, pera, pera. Nossa, eles... Agora levei. Eles estão caindo. Eles não... São infinitos. Eles infinitos. Pode... Pode... Não, está de boa, está de boa. Ah, velho. A gente perdeu um mês, sinceramente. Eu caguei muito. Quer dizer... Calma. Será que a gente perdeu mesmo? É... Calma. Será que a gente perdeu mesmo? Não, não está por aqui. Nossa, como é que soa menos, né? Acho que é pra cá, ó. Tem que subir? Tem. O negócio lá em cima. Nossa, eu pensei que a gente ia chegar automaticamente. Prô, amor. Pode continuar. Calma aí. Não entra... Eu acho que tem coisa em cima, amor. Tem coisa em cima. A chambolha está ali, eu tenho certeza absoluta. Então, vambora. Continua subindo. Ali, ó. Olha lá. Olha o chambolha ali. Olha lá, olha lá. Que sacado. Ai, eu não consigo. É, calma, calma, calma. Não pisa no finalizar. Pera aí. É, não. Você viu a bolha? Vê, vê, vê. Safada. Danadinha. Aham. Merda. Vai, amor. Continua, continua. Mas aí você precisa vir comigo. É, eu estou indo. Vai. Não, eu não consigo chegar. Boa. Pula mais uma. Boa? Foi. Cara... Velho, a gente arrasou muito. Nossa, amor. A gente arrasou, tipo, demais, velho. Boa! E aí, tá aí. Cara, nossa, eu estou muito orgulhoso da gente. A gente não andou muito bem. Meu Deus. Eu não acho que a gente pegou... Caguei também. Nossa, 10 mil? Assim, considerando as fases que... Ai, eu ganhei. Deixa eu fazer pose que eu mereço. Deixa eu ganhar. Ai, tem pose linda. Tava me encoxando? Eu? Não, eu tava me encoxando assim, ó. Que lindinho. 199. Caraca, velho. Ah. Um olho. Um olho. Um olho mecânico. Uma bola mágica para revelar o quê? Um olho. Que isso? É um macaco em agonia? Que dó. É então, a bateria? É, pose envolvendo bateria. Força multitarefa. Ou você quer jogar do macaco primeiro? Não, vamos lá. Vamos à dupla. O fim em fim. O fim em fim. Não, vamos à de dupla primeiro. Senti a emoção da dupla. Você vai com qual? Eu vou com a princesinha. Tá, vou com a princesinha também. Ah, isso. A princesa do Salface. Ah, de chave. De chave. Não, pera. Você é de dupla, né? É. De chave? E dupla. Já teve dupla de chave antes? Ai, não lembro. A chave mestra é Badum. Teve o que teve o bichinho Peixe-boi, né? Peixe-boi? Teve. Aqui? Essa quase? Eita, e aí? Pô? Não, não. Ah, são várias portas. São várias portas. E aí, você quer ir para onde primeiro? Vamos para cá, ó. Ah, vamos fazer aqui, ó. Está de boa. Uma já vai abrir automática, ó. Ah, tá. Ó, peguei uma chave. Aham. Essa aqui, você pegou uma cor? Neon? Nova tinta. Neon? É? Provavelmente. Ah, ela tem isso daqui. Pode entrar? Pode. E chave, né? É, são várias portas, ó. É, foi o que eu falei. Foi o que eu falei. Deixa eu jogar lá em cima. Vai. Preparado? Ah. Pode. Ai. Levei. Amor, seria bom você pegar as bolinhas, né? Mas eu vou pegar na volta. Que volta? Que volta? Que volta, você é de tempo? Que volta essas bolinhas de tempo, Marcelo? Mas eu tenho que voltar aqui. É, as bolinhas acabam que sumiram. E aí? Ah, entendi. Entendeu? É porque eu ia voltar. Como eu ia voltar? Eu pegava o caminho inverso. Aham, vai. Fui bem burrona. É. Pega, pega, pega. Eu já estava contando com isso. Eu sou daqueles. Toda porta dessa fase, amor, tem uma chave. Tem uma chave. São quatro portas, né? Quatro portas, quatro chaves. Entendi, entendi, entendi. É por isso que eu falei, tipo, ah, qual porta você ganhou em primeiro? Aí você me ignorou. Não, eu peguei a cara de porta dessas assim, ó. Mas isso não é ponta? Mas isso não é ponta? Ai. Ai, ai, ai. Tá aqui, ó. Vamos nessa aqui. Tá, vamos. Ai. O senso de 3D tá gostoso, hein? Ah. Tem que ir os dois? Oh, não. Não, eu tenho que jogar, é. É, pode me jogar. Mas e aí? Pera aí, eu vou e vou ativar o bichinho. Ah, tá aí, você vai. Pode ir. Aí você consegue ir na corda? Você consegue cair na corda. Nossa. É esse aqui, né? Aham. Vai, ativou. Boa. Pera aí. Aham. Caraca, me taca. Ah, é verdade. Eu não consigo pular. Não. Não, amor. Nossa, pera. Rapidinho, porque temos tempo de vezes dois. Me taca de novo. Segura. Segura e pula. Segura e pula. Me taca. Nossa. Não dessa forma. Não dessa forma. Agora eu tenho que voltar pra te pegar, pera. É, perdemos vezes dois. Aí. Taca. Agora foi bonito, não foi? Não foi. Só que tem vezes dois. Vem, amor. Não tem problema. Não tá de boa. Pera, cortinha. Pera. Pode pegar a pilha. Tá, pera. A pilha bugou. Você viu que a pilha bugou? Aham. Nice. Pronto. Por enquanto a gente não pegou... Nenhuma, né? Nenhuma bolinha. Não, nada. Tem que achar, né? Porque tá aqui. São duas. Nossa, dando choque lá embaixo. A parede de lantejoula. Que legal. Sim. A parede azul. Aham. E o chão. Ah não, o chão. É, é lantejoula mesmo. Eu ia falar estrelinhas. O chão? Não, mas não tem chão, na verdade. É a parede de lantejoula. É uma grande parede. Que está refletindo. E fumaça. É. E fumaça nas nuvens. Que está relampiando. Ah, o gordinho. Nossa. Esse daí você pode te controlar, tá? Esse aí eu tenho um pavãozinho. Faz assim. E vai. Será que é isso? Eu acho que é. Vem, vem, vem aí. Joga aí dentro. Ah, mas esse eu nem precisei de ninguém. É. Esse eu não precisei de ninguém. Deu pra lá. Eu vou fazer de boa. Qual que é a sua multiplayer aqui? Ah, agora. Agora eu vou baixar, vou baixar, vou baixar. Ó. Pra baixar você precisa. Não. Precisa? Precisa não, eu consigo pular com a negócio, com a filha. Volta que eu... Você perdeu ela, né? Não, não. Eu soltei ela, eu tô tentando pegar a bolha. Entendi. Então pera, pera os negócios voltarem. Eu levei dano, olha. Eu também. Vem aí. Não, tô de boa. Peraí. É, só que no caso seria bom você realmente fazer isso. É, pra não perder tempo. Aham. Vambora. Bônus. É por isso que tem essa... É, só por isso. Nossa, mas eu acho que essa parte muito... Essa parte realmente. Essa parte realmente, não precisa de um player. É, tipo assim. Ó, eu tô preocupado com as bolhas, velho. Pois é, mas... A gente... Falta mais uma chave. Peraí, ali, ali. Eu sei, amor, peraí. Ah, só tô só, tipo, te pegando e te pulando pra... Te pulando é ótimo. E pulando contigo pra ver, tipo, mais em cima. Entendi. Pra ver se não tem, tipo, nem notarte ali em cima e tal. Mas não, não tem nada, velho. Eu, tipo... Nada que meus olhos com seis graus de miopia não estejam enxergando. Nossa... E esse pedaço quebrado aqui? Vai ou não? Será que é nós dois? Não, não. Dá não? Acho que não. Tá vambora. Tá vambora. Tá vambora. Pega o dinheiro. Ah, você viu o que é, né? O que? O negocinho que someu da plataforma. Ai, ai, ai. Bala, pega ele. Nossa. Pera. Ah. Aí eu tenho que ir, né? Pode ir que eu te sigo. Eu sigo seus passos. Pode ir pulando e tal. Você segue meus passos? Eu não entendi que quando você pula... Eu não posso pular. Não, você pode pular. Só que eu tenho que ser esperto e pular contigo. E pular junto. Pera. Não, vou até aqui, ó. Entra, entra aí. Ah, tá. Entendi. Entendi, entendi. Vem, vem, vem. Pode pular de novo se quiser. Não, não tá de boa aqui ainda. Calma. Calma. Uuuuh! Tá nice, tá nice. Como é que você sai? Você volta. Você volta. Você volta. Ai, amou. Ah, tá. Eu entendi. Eu buguei o laser, você viu? Pera, pera. Você bugou o laser? Eu buguei ela. Vem, 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 vem. Calma. Vem, 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 vem. Ah, tá. Entendi. Pera aí. Nossa. Eu buguei o laser. Vem, Túlio. Pera aí. Ó, 3, 2, 1. Calma. Calma. Vem, vem, vem. Entra, entra. Entra, entra. Entra, entra, entra. Calma. Calma. Você vai pular de novo? Não, não vou pular. Calma. Eu pulei, amor. Não. Calma. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Entra, entra. Vai, vai, vai. Pulei. Calma. Não vou pular. Não pula, né? Não pula, não pula. Vai, 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 vai. Pulei. Ah! Ah! Pulei. 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 Pulei que é de fase. Pronto. Ai, vai. Leva esse trem pro inferno. Ai. Eu casguei com a própria saliva. Meu Deus do céu. Que inferno. Ah, mas esse foi o mais divertido. Esse foi o mais divertido. Não, esse é totalmente multiplayer, né? Nossa. Ui, ai, ui. Ai. Chaves. Nossa, a mimi arde depois dessa, velho. Ups. Deixa eu te taca lá em cima. Taca. Oi. Olá. Uai, velho. Vem cá, amor. Me taca. Uai. Não. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Ah. Eita. Quer vir pra cá? Ih. Ai, tem que matar esses bichos. Você quer me tacar lá em cima? Eu mato eles. Peraí, se eu conseguir chegar aí. Boa. Calma, calma, calma. Nossa. Vai, vai, vai. Vai, vai, mata. Véi. Deixa eu enfiar a cabeça aqui. Ai. Deixa. Torta, tolo. Então, vem esses dois. Aham. Vem cá. Me pega aí. Taca de novo. Vai. Boa. Mata, 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 mata. Não eu. E aí? Ah. Um pedaço. Um pedaço. Ah, tá. Porque tem os outros aqui. Que susto. Nossa, eu já ia muito xingar esse jogo. Vem, ué? Você bugou? Tô olhando. O que aconteceu? Não sei. Que que? Tava refletindo no penhasco, na vida? Né? Ué? Tá, pelo menos uma, amor. Pelo menos uma. Não, não, não. Faça a menor ideia onde esteja a outra. Nossa. Não faça a menor ideia. A menor ideia. Deixa eu te jogar. Para. Vai. Vem cá, vem cá. Assim, nem precisa, mas tudo bem. Por que não? Porque eu consigo alcançar sozinho. Não consegue. Consigo? Não consegue. Consigo. Não consegue. Não consegue. Não. Desculpa, putaça. Amimi. Amimi hard depois dessa fase, velho. Pelo menos o teu fã adorado. Olha, fala aqui, gente. Saco de dinheiro. Morre de dinheiro. É que inferno eu não queria mesmo fase chata. Fase indica, boba. Horosa. Mas não é cooperativa essa fase. Essa fase é para passar raiva. Não, pera aí. Eu tô fazendo drama. Deixa eu ver se eu fiz fã. Não. Eu tava fazendo drama. É, eu fiz drama. Eu tava... Fase chata. Nossa, eu achei essa... Nossa, eu achei essa fase muito... Nossa. Fala fase chata, fase chata. Fase boba, ridícula, feia e muda. Mano, que skin é aquela de saco de dinheiro? É tipo um ladrão? Não sei. Deve ser, né? Eu quero um saco de dinheiro. Eu pensei que viria dinheiro. Saco de dinheiro. É um saco de dinheiro. É um saco de dinheiro. É um saco de dinheiros. Amor, eu acho que é para você completar uma skin aqui. Tem máscara de bandido. O saco de dinheiro, então, é uma skin de bandido, literalmente. Mas não aparece, tipo, você compra os itens... Olha lá, a camisa listrada. Você compra os itens dele na loja. Entendi. E ganha outros na fase. Ícone do estilo, eu. O fim, enfim. Gente. O fim, enfim. Ficamos um tempinho na loja. Um tempinho. E eu fiz uma roupa. Apresento para vocês o visual ladrão, pepino com lebe godin. Lebe godin. E minha calça brilhante nenhuma. Duas lâmpadas. Agora eu vou apresentar o meu look. Pera aí, que é esse look aqui. É a mocinha radioativa, pra combinar com esse mundo. Olha que caro dos bichos, velho. Nossa, olha o tanto de bicho. Nossa, ai. Lasers. Bicho que moda. Moranguinho. 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 O pior de todos. Moranguinho. Moranguinho. Olha o meu vestido. Du. Caraca. Que largaça. Ah, mimi. Ah, mimi nada. Vamos trabalhar. Matar moranguinho. Fazer geleia. Não, não, não. Vai me dar dano, não. Morreu. Morreu também. Ai. Nós dois somos capangas, amor. Capangas do crime certo. Que a gente tá salvando o craft war. É verdade. A gente craft war não, né? Não, é arte mundo. É, é porque arte mundo em inglês é craft war. Ah, tá. Entendi. É, tudo mesmo. Não, eu estou no Brasil. Então é arte mundo. Estamos salvando o mundo da imaginação. Imagina laser. Luiz. Opa. Opa. É como brincar de corda. Aham. Eu nunca sou brincar de corda. Mentira, eu pulava bem. Pulava, pulava. Amor, tem coisa... Não tem, não tem. Eu tinha fôlego na época. Pode continuar. Pode continuar. Continuar. Nossa, cenoura. Nossa, cenoura. Nossa, cenoura. Nossa, cenoura. Nossa, moranguinho. Nossa, pitanguinho. Que caraca, bonitinho. Eu soco mesmo. Beijo o balãozinho. Pera aí. Que caraca. Nossa, eu estou passando muito mal. Estou muito enjoado. Estou parecendo eu, saindo da balada 3 da manhã. Nossa. Ai. Tudo bem aí, Tullio? Eu estou indo na calma. Eu estou te esperando. Estou dando um cochilinho aqui. Levanta, abobrinha, ladrona. Tapa, né, boneco? Eu não ia te dar tapa. Tapa, 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 tapa. Nossa, velho. Preparado? Uai, bora. Como é que faz pra... Tem que ativar o sino dele. Pera aí, amor. Cuidado. Não, mas aqui. Eu não sei como... Cadê o sino dele? Não tem que bater na cara dele, não? Ah, tá ali. Nossa, amor. Pera aí. Deixa eu ir. Não sei. Pode ir aí. 3. Pode, pode. Nossa. Ah, o bongo. Aham. Ah, vamos passar no checkpoint primeiro? Vamos. O que você acha? Boa. Pra esperar a nossa vida? Aqui. Espera uma vez. Matar mais aqui. Bora. Pronto. Pode ativar? Pau. Ah, nossa. A gente tem que levar daqui. Elas vão explodir muito. Vai, amor. Eu não vou conseguir. Amor, a gente perdeu, então. Era só duas mendas? Não sei. Cadê mais? Perdemos. Nossa, era só duas. Perdemos. Ai, sacanagem. É, amor. É porque o leite não ia dar. É, amor. Já perdemos uma das mulinhas. Tá tudo bem. Assim. Ah, mimim. Não, vem. Eu preciso de você. Pode ir? Pode. Boa. Ih, não. Vai, amor. Não dá. Amor? Calma. Agora dá. Nossa. Caiu uma jaca podre. Ele foi, né? E verde. Cadê? Ah. Olha, quando eu for desenvolver um jogo de plataforma, eu vou... Pode ir. Desistiu? Não, eu ia falar, quando eu for desenvolver um jogo de plataforma, eu vou proibir plataformas giratórias. Ah, nossa, mas é o jogo de plataforma mais sem graça do mundo. Não vai ser. Vai ser lindo. Nossa, vai ser jogo de um dos vegetais? Vai. Vai. Você tá bem, amor? Não. Não tô bem. Eu não gosto de plataformas giratórias. Ai, cadê o Marcelo? Vai me ajudar. Vai. Entra na flow logo. Eu dei hit, eu tomei hit pra moranguinho. Pra moranguinho. Não morre moranguinho não, pelo amor de Deus. Você morreu pra plataforma giratória, Marcelo. Tá falando o quê? Tá falando o quê? Morrer pra moranguinho e plataforma giratória. Moranguinho é imperdoável. A 80 km por hora. Amor, você já tá no final do jogo. Você tá morrendo pra plataforma giratória? Eu tô... E eu pra moranguinho. E o seu moranguinho. Eu tô tomando hit pra moranguinho. Não, eu sei que não vê o fim da fase e cai. Eu? É. Quando você não viu? Na primeira fase que você foi com o carinha Megazord lá com a espada. Não me lembra. Não lembra, tá gravado. Se eu não lembro, isso não aconteceu. Mas tá gravado. E se eu tirar da gravação? Não, você não vai tirar, porque você é uma pessoa honesta. Será? Você vai deixar tudo sem cortes lá. Será que vem aí? Será que vem? Ai, uma bolinha ficou pra trás. Aqui, ó. Pragmento, fragmento, fragmento. Vai, vai, vai. Opa. Boa, boa, boa. E agora? É a cara. Só voltar. Tô indo. Pra plataforma super segura com os lasers girando. Já até levei laser. Eu gostei da música dessa fase. Ah, a última tá ali. Eu vou gostar quando tiver em segurança. Ui. No placar, né? No placar, linda e curada. Pronto, agora você vai. Então já é uns 500. Tem presentinho ali, tá? Vai lá. Tem café? Ai, peraí. Ah, tá. A agulha fica girando também. Nossa, que pegadinha. Peraí. Calma. Calma. Então fica girando também. Ah! Foi. Nossa, quase que eu... Nossa, quase que eu errei. Quase que eu errei. Você ficou girando também. Ai, levei. Olha lá, que nojento. Onde que tá? Minha fé, o que você tá girando aqui? Sai. Ó, louca. Girando no meio dos trens. Ninguém te chamou aqui, urso. Olha lá. Olha o outro, ó. Ó, vem. Que segurança. Mais ou menos. Isso é o que que a gente tá... É um queijo? Parece, né? Não sei, parece. Um bolão gostoso. Parece um queijo. Eita a partilhinha amarela, né? Ah, mas pode ser um bolo? Pode ser o recheio do bolo? É. Ai, que acabou. Acabou. Nossa, mas... Não, não, não. Acabou não, vem cá. Acabou não. Vem aqui. Nossa, vai o C. Eu vou de R3. É, pode ir de R3. Nossa, mas eu não vou nunca... Ai. Por eu mesmo aí. Ah, nossa. Ou a parte bônus, que já é no final, né? Ah, oi, Joran. Eu tô começando a ficar sem papel. Meu compêndio de criaturas talvez precise ter um segundo volume para toda a informação que colecionalizei. Colecionalizei? Mas você é a coisa mais notável que eu já vi. O jovem Seck, de origem humilde, que acabou salvando o ar de mundo. Não seria o título perfeito para um capítulo? Achei tendencioso. Eu vou ter farido que se corrompa a árvore da imaginação e faça todo mundo viver num pesadelo. Nossa. Ah, então. Que horror. Que isso não vai acontecer. Talvez isso ajude. Eu chamo de Esfera dos Sonhadores. Obrigado, meu amor. Ah, perdeu uma. Que foi a que eu tingei? Eu tingei, eu tingei. Não sei. Você fez a gente perder algum apoio nessa fase, não fez? Eu? Aham. Eu? Aham. Eu? A própria dona. Eu? Essa pessoa verde ali? Essa verdona aí. A verdinha? A verdinha. A verdinha faz você perder. A gente fez. A verdinha? A verdota. Lembro não. Eu não lembro é porque eu não fiz. Tá, GG. Nossa, mano. Se a pontuação no máximo for 9k, eu vou ficar tão chateado. Podia ser 8k e 500. Porque a gente conseguiu. A gente conseguiu 8k e 500. Podia muito ser 8k e 500. Vem aí. Vem aí. Eu tô dançando pra isso. Ai, eu quero dançandinho com você também. Nossa, olha o meu saco de dinheiro. É o saco do saco. Fumo corrompido. Que horror. Ah, a gente conseguiu. A gente conseguiu. Caraca. Menino de ouro. Eita. Eu quero dançandinho. Dança. Ui. Não, mas nem como os seus pezinhos assim, né? O cabelo da boneca ali. Em todas as fotos eu estarei lá. Olha, segundo o boato, se você percorrer o mundo de caba-rabo, você pode encontrar vários segredos, inclusive atalhos pra outros mundos. Ela fala da anterior a essa. Eu decorei ela toda. Fala a primeira leitura que eu fiz. Gostou? Faz bônus? É. Ah, é a da corrida. Faz bônus. É. Que caguei. Corri dela. Mozinho. Mozinho. Oi. O fim, enfim, concluído. E olha. Eu acho que... Vem aí. Episódio que vem vai ser o final dessa história. E galera, vamos fazer o seguinte. Se vocês querem que a gente termine Sackboy, uma grande aventura aqui no canal, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. É muito importante, é importante pra avaliação também. E se você for novo por aqui, que é o de paraquedas no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho pra não perder nada, seguir nas outras redes sociais que estão aqui embaixo, pra vocês acompanharem tudo de pertinho. Muito obrigado, e a gente se vê no episódio final. Eu fui! Tchau, 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 tchau.